Minha gente querida, acabamos de lançar a 13ª edição do nosso Vadimé com completíssimo de Direito Constitucional. E quais são as principais diferenças com relação à edição anterior? Bem, temos três novas emendas constitucionais, a Lei de Migração, que passou a vigorar em novembro de 2017, novos renunciados, novas remissões, como sempre. Tentamos melhorar de uma edição para a outra. Bem, o material já está disponível no site da editora JusPodium. Grande abraço e vamos juntos para mais uma prova da aprovação.